Música Música Quem é vocês? Música O que é vocês? Os pais. Só é que ele entrar lá pra casa. Olha o cara. Olha o cara. O último macaco tá com o filhotinho. Tá segurando o filhotinho. Quem é vocês? Olha lá o olhar dele. Que bonitinho. O que é isso? É isso mesmo. É isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo.